Oi, oi gente! Tudo bom? No vídeo de hoje eu vou estar gravando mais um vlog pra vocês e pra quem acompanhou aí, hoje eu tô indo pra praia teve o vídeo Arrumando a Mala, vou deixar o link aqui embaixo e sim, vou viajar sozinha com meu namorado, a gente vai ir de ônibus é uma praia aqui no Rio Grande do Sul mesmo, Capão da Canoa, pra quem conhece e agora são 10h30 da manhã, a gente tá indo lá pra Porto Alegre porque a rodoviária pra pegar o ônibus é lá ó, como eu mostrei pra vocês, a mala tá assim o meu namorado colocou as roupas dele aqui por cima também que sobrou bastante espaço, aí a gente vai levar essa mala aqui vou estar levando essa bolsinha porque aquela mala grande fica na parte de baixo do ônibus e aí aqui tem óculos, carregador, fone de ouvido, essas coisas assim mais essenciais, né? e a gente também vai estar levando essa mochila que tem outras coisas também mas então é isso, agora a gente vai colocar as coisas no carro e vocês vão acompanhar esse dia aí com a gente que eu espero que seja muito legal então bora, bora, bora chegamos na rodoviária e começou a chover, gente que graça nossa nosso ônibus chegou agora agora parou de chover, tá um sol esse tempo tá muito louco mas é isso, estamos aqui com as nossas coisas entramos e agora daqui a pouco já vai sair o ônibus e é isso duas horas depois chegamos, estamos oficialmente na praia dá oi agora a gente tá indo pra casa da avó e quando chegar lá a gente mostra já deixamos as nossas coisas aqui batemos um papo, né? agora já são seis e meia a gente vai dar uma voltinha depois a gente vai jantar e aí eu vou mostrando tudo pra vocês não a gente caminhou um pouco e a gente já tá aqui no centro aqui sério, tem loja de tudo é muito bom a gente deixou agora a minha avó no trabalho dela e vamos dar uma volta na praia na beira da praia já são sete da noite então eu não vou entrar na água é só molhar os pés e tu? tô decidindo gente, ele é doido ele entra nem que esteja 10 graus ele tá lá na água mas enfim, bora lá então gente, esse tempo tá muito louco por isso que não tem ninguém na praia assim, são sete e meia mais ou menos e chove, daí para chove, mas é tipo chuvinha de verão, sabe? aí agora a gente tá aqui e esse louco vai entrar na água assim, tá calor mas tá com esse vento, né? de chuva mas é isso a guria tá olhando pronto gente entrei entrou desistiu, né? tá muito gelado já tá bem escuro e daí eu tô colocando flash por isso que a qualidade tá meio ruim do nada eu apareço aqui no apartamento de novo mas deixa eu explicar pra vocês rapidinho a gente tava lá e no fim meu namorado entrou na água aquele doido e já tava muito escuro não deu pra filmar pra vocês senão a qualidade ia ficar muito ruim vocês não iam conseguir enxergar nada então eu resolvi não gravar pra não ficar aquela qualidade ruim e tals e pra esse vídeo não ficar muito curto eu vou continuar esse vlog amanhã daí sim a gente vai pra praia vai ter sol e tudo mais eu espero que tenha sol, né? porque hoje o dia não tava muito bom mas mesmo assim a gente vai pra praia amanhã e tudo mais e aí eu mostro pra vocês agora já são nove e meia daqui a pouco a gente vai sair agora pra jantar daí eu mostro um pouquinho pra vocês eu já tô o quê? a cara da derrota tô precisando de um banho mas primeiro a gente vai lá comer e depois eu vou tomar um banho e aí sim eu vou deitar que eu já tô muito cansada a gente caminhou bastante bora lá comer alguma coisa e é isso bom dia galera na verdade boa tarde que já são uma da tarde e a gente vai pra praia agora a gente almoçou tal passar protetor agora muito importante e gente eu quero minha marquinha entendeu? preciso pegar uma cor pelo amor de Deus agora sim estamos indo tô aqui com uma garrafa de água cadeira uma bolsinha com as coisas e agora a gente vai ir caminhando dá uns dois quilômetros né não, menos um quilômetro e pouco pra chegar até a beira da praia e é isso então bora lá bora lá a gente acabou de sair da praia agora são quase 5 horas e juro a água tava muito boa foi queimado por água viva quatro vezes gente, sério esse negócio de água viva tá muito perigoso viu? parem de jogar lixo no chão se vocês jogam porque depois isso vai pro mar as tartarugas engolem e morrem por isso que tá tendo muita água viva porque elas não tão não tá tendo tartaruga suficiente pra comer elas mas enfim agora a gente tá indo ali deixar essas coisas no apartamento e mais tarde a gente vai sair e sério a gente já tá muito cansado ai mas é isso vocês vão acompanhando o resto do dia com a gente já comemos e gente agora eu vou tomar um banho porque o meu cabelo assim tá cheio de areia tá tudo, sabe molhado ainda mostrar pra vocês nossa primeira compra aqui a gente comprou esse negocinho, sabe de jogar na beira da praia que a gente não tinha e aí tem a bolinha também né mas enfim agora vou lá tomar um banho me arrumar e aí depois a gente vai dar uma voltinha e eu mostro pra vocês a gente vai dar uma voltinha da praia e aí a gente vai dar uma voltinha Já chegamos, no fim a gente só deu uma voltinha na praia E eu vou terminando esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de me seguir lá no meu Instagram Porque eu não vou estar fazendo tantos vlogs diários aqui na praia Então me acompanhem por lá Não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal Um beijão e até o próximo vídeo Tchau, fui!